Que vocês façam do matrimônio, de fato, abaixo de Deus, o melhor momento, o melhor lugar, o melhor encontro, o melhor amigo, que abaixo de Deus vocês jamais encontrarão alguém que vocês possam confiar, além de ser no esposo ou na esposa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Através deste símbolo, desta aliança, eu sou do meu amado, o meu amado é para mim. Tu ficas consagradas a mim, de acordo com o princípio divino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL